Esse é o DJ Fresh, executando geral DJ Tchuzê, solta, solta putaria porra Ela tá no baile terrível, caralho, ela tá de lança Vá novinha, eu vou na gerenca, então sei que tu balança Tá ligado, vem mulher, hoje você quer caô Então bem, bichava, buquedo, é só bichada que eu vou Vá novinha, vá, 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 v Viva no parede, me voando na macuza Solta a putaria Esse é o DJ Fred, executando geral Gente, o Z, solta, solta a putaria Caralho, ela tá de lança Vá novinhas, eu vou na Jereca Então sei que tu balança Pra lidar do ver mulher Hoje você quer caô Então baby, chama bonito Eu sou puxa pra culto Caralho Caralho E quando parede, me voando na macuza E quando parede, me voando na macuza Toma a puxa lá em casa É o Flex Uaah 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 Uaah